Vou ficar aqui pra sempre. Bom, família, a Letícia já ficou lá abandonada, né? Vocês acabaram de ver no vídeo anterior. Quem não viu ainda, vai lá no vídeo anterior. Família, eu tive uma ideia que vai bugar a cabeça da Letícia. Só que eu preciso correr, família. Floresta tá ali atrás, tá ligado? E olha o que tem aqui, família. Olha o que tem aqui na estância. Esse caiaque, família. Caiacão pra gente descer no rio de caiaque. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Letícia de caiaque, mano. Mano, cagou na cabeça essa ideia, juro por Deus. Mano, eu tava pensando em usar o caiaque. Se você falar, tá meio frio, não sei o quê. Eu quero que se exploda o frio, entendeu? Ó, desce aqui o caiaquinho e vai até lá, que ela tá lá de caiaque, entendeu? Então, mano, cagou na cabeça. Tô começando mais esse vídeo aqui do nada. Tô com o boné do Regato Garcia. Vou pôr, vou pôr na cabeça e vou, mano, buscar ela de caiaque. Deixa muito like nesse vídeo pra você curtir essa ideia desse vídeo, entendeu? Eu já começo deixando muito like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O boné do Regato tá aqui, daqui a pouco eu pego. E vamos de caiaque pra lá. Mano, vamos correndo antes que ela saia de lá, entendeu? Que ela precisa ficar lá até eu chegar de caiaque, senão não vai ter graça nenhuma. Então deixa muito like, vambora. Vai ser sem corte, mano. Pôr na cabeça e vambora. Rasguei. Vamos lá, família. Peguei aqui já um remo, entendeu? Vamos levar o remo aqui. Rapidão, rapidão. Só pra gente ir. Mano, muito rápido, entendeu? Porque senão ela vai sair de lá. Porque eu sair correndo é capaz dela até ter saído. Aí eu perdi o vídeo. Então depois a gente joga no lixo, pôs no bolso aqui. Então vamos pegar o caiacão. Nossa, família. É pesado o caiaque até. Pra ser que era mais leve, tá ligado? Mas família, vamos dar. Eu já... Eu não sei nem como que sobe no caiaque direito. Eu mandei uma vez só de caiaque que eu era criança, entendeu? Mas família, nunca faça isso em casa. Em casa, onde tiver um rio. Porque caiaque... Água, né? No modo geral, é meio perigoso. Então jamais repitam esse tipo de atividade sem saber mexer, tá bom? Então porremos aqui já pertinho aqui na água. Pra poder pegar. Deixar aí o remo. E já vamos pegar o caiacão. E aqui nesse tanto você pode usar, entendeu? Desde quando você seja de maior de idade, tá ligado? E use. Então vamos lá. Ó, família. Só tomar cuidado pra não cair. Tá ligado? E vamos buscar ela. Aqui não dá pra ver a Letícia. Mas vamos tentar. Ó, o caiacão já tá aqui. Vou arrumar a câmera aqui. Pra vocês poder ver melhor. E ó, o caiacão tá aí. Remo tá aqui. E vamos dar. Será que me aguenta? Vê se não tem nada no bolso pra garantir, né? Que estrague, se molhar. Então, família. É os guri. Nossa, família. Tô nervoso, juro por Deus. Vamos lá. Vamos lá. Aí, família. Tô no caiaque. Família. Tô no caiaque. Vambora. Vambora. Putz, família. Tem pedra aqui onde eu tô. Não vai dar. Não vai dar pra sair. Ou vai? Deu. Vambora. Vambora, família. Vambora. Vambora. Família. Se eu cair, cair. Opa, quase caí. Quase caí do caiaque. Vambora, família. Vambora. 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 Aí. Bati na câmera. Foi mal. Vamos lá. Vamos nessa, família. Vamos nessa, família. Deu certo. Deu certo, família. Caiaque e vlog, família. Opa. Opa. Opa, opa. Caiaque e vlog, família. Caiaque. Família, caí. Caí. Caí do caiaque. Mô. Caí do caiaque. Eu ia te buscar de caiaque. Tentar de novo. Família, saco. Cê não tem noção. O quanto tá gelado, família. Mano. Cê não tem noção. O quanto tá gelado. Eu vou tentar ir lá de novo. Eu vou tentar porque a gente não existe fácil. Entendeu? Tentar subir que nem moto aqui. Não dá. Não dá. Não dá. Tá muito frio. Tá muito frio, família. Vamos tentar ir de a pé. Buscar a Letícia. Não dá. Não dá certo. Não tá dando, família. Não tá dando certo. Mas vamos tentar chegar. Coelha da Letícia. Eu tô aqui. Caí, família. Amor. Oi. Vamos tentar, família. Tentar chegar. Vou tentar de novo. Tentar de novo, família. A gente não existe nunca. Tá ligado? Eu caí do caiaque, família. Me fudi. Tô tentando. Família. Não tá dando certo, família. Eu não sei o que eu faço aqui. Família. Eu vou tentar indo pelo rio. Mesmo. Mas não tem tubarão aqui, tá ligado? Porque eu tô apoiado no caiaque. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Caiaque vlog, família. Vambora. Vambora, família. Eu tô pegando impulso. As pedras. Tá ligado? O problema é que eu tenho que voltar depois, né? Me fudir, família. Vamos lá. Vamos lá, família. Mano, fudi todos meus tênis. Tô de roupa aqui. Dentro do rio. Tá ligado? Minha unha já, do pé. Já fui pro saco. Mas, missão dada. É missão cumprida. Tá ligado? Então nós vamos. Eu não sei se tem bicho aqui. Eu tô com muito medo, família. Juro por Deus. Nunca tive tanto medo. Mas, vamos nessa. Família. Ali tem umas árvores. Bati a... Ai, meu Deus. Tá muito fundo aqui. Juro por Deus. Ó, família. Jamais repetam isso. Eu tô... Tô apoiado no caiaque. Não sei se vocês estão vendo. Tá ligado? Pra poder não afundar. Porque aqui tá muito fundo. A Letícia nem... Ah, tá vendo aquela árvore ali? Ela tá bem atrás. Ela não tá me vendo. Vamos nessa. A água tá muito, muito gelada. Olha ela ali, família. Vocês estão conseguindo ver. Vamos ver. Amor. Tudo bom? Oi. Eu caí do caiaque. Eu vim te buscar de caiaque. Eu não consigo andar com caiaque. Vamos de caiaque? Oi. Eu caí na água. Eu naufraguei. Vou tentar subir de novo. Oi. Pera aí. Pera aí, família. Vou tentar. Subir de novo, tá ligado? Ó. O problema é se eu cair de cabeça. Não dá, família. Ele é muito instável, tá ligado? O que eu faço, família? O problema é se eu cair de cabeça nas pedras. Aí eu morro. Amor. Eu não tô conseguindo andar de caiaque. Eu não consigo andar. Eu acho que eu sou muito pesado pro caiaque. Tá ligado? Oi. Tô aqui, ó. Olha lá, família. Eu vou tentar chegar aí. Oi. Eu caí do caiaque. O que que eu... É pra você vir comigo naufragando. Eu vou tentar chegar aí. Não consigo chegar aí. Eu não consigo chegar aí. Eu não consigo chegar aí. Mas e agora? Cara, eu tô preso. Vou ficar aqui pra sempre. Hã? Vem. Vem. Me salva. É. Venha, venha. Venha. Putz, família. Deu muito ruim, família. Eu não consigo ficar em cima dessa porra de caiaque, família. Eu acho que eu sou muito grande pra esse caiaque, tá ligado? A minha bunda, mano. Ela... Ela ficou... Não ficou certo aqui. Entendeu? Essa foi a merda que eu fiz, cara. Mano, eu não consegui andar com esse caiaque, véi. Vou tentar de novo, família. O problema é eu cair. Tá ligado? Nas pedras, mano. O problema é eu cair nas pedras. Ó. Entendeu? Eu não tenho muito equilíbrio, mano. Essa é a merda, mano. Se eu cair nas pedras, eu não consigo aqui. Puta, família. Deu muito ruim esse vídeo. Se eu for... Como que eu subo nessa porra? Caralho, mano. Mano, eu preciso pegar uma pedra. Que eu consiga me apoiar, entendeu? Aí, eu consigo subir no caiaque. E pelo menos dá uma voltinha, né? Porque eu nem fiz o caiaque vlog. Aqui, ó. Ai, meu Deus, família. O que que eu fui inventar? Tá que pariu, família. Eu caí muito do caiaque. Juro por Deus que eu caí, cara. Vocês viram, né? Eu caindo. Tô nervoso, desculpa. Vamos ver se eu consigo subir nele. Vamos ver se eu consigo subir. Aí, família. Tô no caiaque de novo. Tô no caiaque. Tô no caiaque, família. Tô no caiaque. Mano, é que eu não tenho equilíbrio nenhum no caiaque, caralho. Como que pode? Eu não tenho nenhum equilíbrio. Tentar pôr o remo no fundo. E tentar me equilibrar. Tá ligado? Vamos tentar, vai. Ó. Ó, família. Ó. Vamos lá. Opa. Quase caí de novo. Opa, opa. Mano, é muito difícil, caralho. Como que pode um negócio desse? Tentar ficar com o corpo pra frente, sim, pra ver. Se eu consigo. Igual os remadores da Olimpíada. Ó. 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 Tô conseguindo. Tô conseguindo. Caiaque vlog, família. Caiaque vlog. Caiaque vlog. Caiaque vlog. Ó. Quase. Tô conseguindo, tô conseguindo. Tô conseguindo. Vambora. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Ó. Tô conseguindo. Caletícia. Mas. Eu consegui andar de caiaque pelo menos. Caiaque vlog. Deu certo, família. Caiacão vlog deu certo. Graças a Deus. Nossa, família. Mano. Olha a merda que eu fui fazer, família. Imagina se eu começo. Descer desembestado esse rio. Eu não volto nunca mais, mano. Eu não volto nunca mais Nunca, nunca, nunca mais Tá ligado? Ó o cipó do Tarzan aqui Voltei, família Tô de volta Tem um bicho aqui Vai pra lá, bicho Ah, uma borboleta Aí, cai aqui o vlog Sai Consegui, família Consegui, consegui Consegui Jogar o remo Aí Consegui Consegui descer Consegui descer Consegui, família Família Missão quase concluída Eu queria buscar Resgatar a Letícia de caiaque Entendeu? Mas não consegui Fazer essa missão Esse caiaque é muito difícil De mexer Eu acho que o outro ali Que tem a maior Era mais fácil Entendeu? Mas Vamos lá Eu acho que Deu certo Vou tirar a água dele Aí Mano, mas deve ser muito massa Quando você consegue Se equilibrar, entendeu? Deve ser muito massa Mano, a Letícia falou Que tava vindo Me fudi Eu vou levar uma bronca Sem tamanho, mano Ai, cara Só vai que eu não pego gripe também Mano, deu tudo errado Esse vídeo O que que eu fui Enventar Tá ligado? De fazer Vamos subir ele aqui Com muito cuidado, né? Pra não quebrar Nada Eu caí no rio, mano Mano, eu não consegui ficar em cima do caiaque Eu não consegui ficar em cima do caiaque Eu queria te resgatar de caiaque Me resgatar da onde? Eu sei que eu queria resgatar Eu te abandonei Eu caí no rio Eu te abandonei Meu coração disparou Eu te abandonei Aí Eu pensei que você ia ficar brava comigo Nossa Ufa Eu tô brava Ah, você tá brava? Eu tava tava mais preocupada Mano, eu capotei no rio como ninguém O que que aconteceu? Eu subi no caiaque Ele tombou Eu não consegui levar Eu não consegui subir mais Aí lá perto daquela árvore lá Eu fui longe Eu fui até aquela árvore lá, ó Andando nas pedras Com o caiaque Eu falei, ah, se ficar fundo Eu me empolho no caiaque Pra não afundar Aí eu fiquei até aquela árvore Ele tava naquela árvore Aí ali tinha umas pedras E eu consegui subir E vim sentado nele Equilibrando Porque ele é muito difícil de equilibrar Eu acho que eu sou muito pesado pra esse Eu vou pegar o grande ali agora Vai Por quê? Tá doido? Tá bom Meu coração disparou Sério mesmo? Eu tô correndo naquela trilha Quase virei o pé Sério? Nossa, você não sabe Eu caí aqui, ó Eu subi no caiaque aqui Saí das pedras aqui, ó E capotei ali Capotou ali Aham, ali Aí eu falei, não Eu vou lá buscar a Letícia Não Aí eu falei, eu vou fazer um caiaque vlog Mas não consegui Aí eu caí do caiaque Mas deu tudo certo Agora eu tô aqui vivo E aí eu fiquei sempre de olho no caiaque, entendeu? Porque vai que, tipo assim Eu me ferro e vou pular pro meio Aí eu fiquei sempre esperto Segurando o remo É, porque aqui parece que é mais Aqui é raso Ali pro meio já não Ali pro meio já é mais fundo Tá gelada, sabe? Nossa senhora Então, ó Me molhei tudo a roupa do regato, Garcia Mano, me ferrei Mas família Esse foi o caiaque vlog de hoje Aí eu consegui fazer um pouco de caiaque vlog Uns cinco minutos eu fiz Nossa, eu tô encharcado, família Eu caí na água, né? Vocês viram? Família Amor, não consegui te resgatar Droga Eu ia te resgatar Mas eu acho que esse aqui é mais fácil de ficar dentro Esse aqui é maior, ó Esse aqui é mais fácil de ficar dentro, certeza Esse aqui ali é bem mais fácil Porque ele é muito fininho Eu acho que eu sou muito pesado pra ele, entendeu? Eu acho que cada pessoa Pra você que ele já tá bom Minha bunda nem entrou ali Nem coube minha bunda ali, entendeu? Enfim, família O vídeo de hoje foi esse, então Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Deu meio errado o resgate Mas o caiaque vlog saiu Então, família Deixa muito like Se inscreve no canal Tô passando muito frio por esse vídeo Então, vambora, tá bom? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau!